Vira de frente pra mamãe É o que eu tinha cobrado? Ah, o que você mandou Pai, cada um abriu Eu já abri o do outro E aquilo lá, o que será? Aquilo o que? Aquele pacote lá Ah, tem ali em volta Essa daqui é do tamanho da sua mão aberta Será? Eu vou ter essas duas aí E eu só vou gostar dessa Só que você vai gostar dessa? É muito difícil Olha Ai Começo a escurrir Cuidado o tesouro, não tá ali em cima o tesouro? Cuidado aí, pra não machucar Pega, por favor Olha, eu vou começar a cortar aqui E você corta o resto Então, agora você abre Essa daqui é essa minha Moderna, pai Qual que é essa aí? É do meio do falcão E agora? É o mais difícil Pra tirar Tira pra mim, pai Aqui, ó Pai, a do bem vai ficar comigo A do mal vai ficar com você, tá bom? Ah, é? Acaba de tirar aí o pacote E a nave não sai não? Sai, hein? Não sai Desse negócio? É, sai, tem que tirar o pacote Ai, tem vida, né? Coitadinha Pode Morte Vou ser dessas três De 2, 2 e 3? Por que você guardou essa daqui de surpresa? Hã? É porque essa aqui era que você queria, eu sabia que você queria essa, não eram as outras. Eu também queria, pai. Você queria também? Aham. Aqui, ó. Agora vê aí, cadê a nave? A menina vai ficar aqui. E agora vai ter que tirar. Não, isso saiu. Isso aí. E vem com os vícios aqui. É? E não se abre com o rassolo. Aham. É porque não tem um rassolo desse tamanho, né? O rassolo aqui dentro, eu acho. É. Tá dirigindo. Porque tá pequenininho, né? Ele e o Chubaquinha. E olha. Ela encaixa nesse negócio aí, ó. Pra você fazer ela voando. Esse negócio de luz? Não, de luz ali, ó. Ela encaixa nisso aí. É onde? Em cima aí, igual a outra. É. Não é que ficou, sai do jeito. Põe ele em pé aí no chão. Põe. Põe aquele negócio em pé no chão. Vamos no carro, vamos. Vamos. E agora tira isso daqui. Daqui. Não, é isso. Só puxar. Olha, essas duas aqui vão ficar comigo, tá bom? E essa aqui vai ficar com... E essas vão ficar com você. Tá bom. Sabia que as brancas que são as mais poderosas. Ah, é? É. Essa aqui é do lado negro da força. T licence. É.